O Elian dominou, arriscou de longe, passou perto, essa passou bem pertinho Quase, quase que Cerâmica Tavares inaugura o marcador no chute ali do Elian Ela passou rente ao goleiro Tico, meu caro toscando Pois é, a bola passou ali pelo lado esquerdo do goleiro Tico e se perdeu pela linha de fundo, continua 0 a 0 Outra vez está jogando ali com o Elian, ali com o Careca, dominou, arriscou de longe Subiu, subiu, a turma estava tentando arriscar de longe, parece que não está confiando no goleiro Tico da seleção da Cantegueira Agora o chute de Elian, aliás do Careca, a bola passou pela linha de fundo, tiro de meta, suba zero Pois é, tiro de meta que favorece a equipe da seleção de Cantegueira que vai empatando 0 a 0 Aí ele com Zé Maria, Elian recebeu, de calcanhar, boa ali para o Naldinho, Elian na frente para Zé Maria Só da Cerâmica Tavares, sentido firmeza, atenção, arriscou de longe, sobrou outra vez, chuta Zé Maria Foi um bombardeio agora da Cerâmica Tavares, quase que marca viu Toscano? É verdade, quase que a Cerâmica Tavares abre para cá, aqui no campo de jogo, aqui do povado Juazeira Legal, demais para o meu visual, sai jogando outra vez ali com o Peba, camisa de dobro 10 Lançamento, sentido firmeza, vai sair, boa atenção, chegou a bater o braço Linha de fundo, que jogada, que jogada Toscano O braço entrou sozinho, escolheu o canto, chutou, linha de fundo, quase, quase A bola ainda foi desviada pelo goleirão, o escanteio Toscano Exatamente, o escanteio que favorece a representação da seleção de Cantegueira Elian, ali para a Roquete Outra vez ali com o Ranufo, tentativa de jogada na direita Com o Arnaldinho, cruzou, chega, zaga, afastou, Danielson Olha o time da seleção da Cantegueira Bola na direita com o Gilberto Dominou lateral Ali pelo meio com o braço, o craque, camisa número 10 Abre jogada agora com o Júnior Dominando, recuso jogada, outra vez com o Jussalino Outra vez ali para o Júnior Camisa número 7, melhor dizendo, o Baiano Deslocado pela esquerda Atenção, ninguém marcou Ele sai jogando ali na esquerda com o Baiano Vai tentar o cruzamento, cruzou O goleirão, pegou, Carlinhos Com tranquilidade Sai jogando Everaldo Pela seleção, pela cerâmica Tavares Roquete Mete bola na direita Sai jogando o Roquete Ali para a Zé Maria Recuso jogada outra vez Sai jogando rapidinho Ali com o Hugo, agora deslocada ali pela esquerda Sai jogando o Garotinho Hugo Tentativa de tabelinha pelo meio Opa! Foi derrubada outra vez Atenção de Bico na trave Quase, quase que No Fumarga De Bico ela tocou na trave Meu caro Toscano Neto Pois é, quase, quase Que a cerâmica Tavares abre para cá Aqui no campo do povoado Juazeiro É esquinado, né? Estanteio que cobrece a cerâmica Tavares Com Peba Domina Peba Mete bola na direita com o Prácio Se manda, vai para o atacante Ainda Prácio Tem cento de frimeza Sai jogando Caiu Queria falta Arbitragem Parece que marcou Viu, meu caro Toscano Neto? É, o árbitro Alisson Ranié Marcou ali Apitou Sabia se ele vai dar a volta Favorável à equipe Da seleção da Catedueira, né? Dentro da área Penalidade Galera, se for para o gol Me chama que eu vou É pênalti Prácio da cobrança, né, Toscano? Exato Prácio, portanto, para a cobrança Da penalidade Goleirão Carlinhos ali Do meio do gol Vai ser autorizado É pênalti Atenção, galera Se for para o gol Me chama que eu vou Autorizado Apita o árbitro Vai pra se correr Com o paradito do Mateu Na trave Ainda com o Peba Cuchilou, cuchilou Ali, atenção Atirou de longe Guardou Gol Na cena me encantava Areas Careca Careca De longe Arriscou Bateu no cantinho Goleirão Tico Foi na bola Mas não deu Essa já era Careca Foi pra galera Vamos cá lá dentro Tico Agora no placar Tá lá Um pra Cerâmica Tavares Zero pra seleção Da Catingueira Detalhe do gol Toscano Neto Pois é Aqui o Ranupo Rolou a bola Para o Careca Que de perna esquerda Chutou no canto Esquerdo Do goleiro Tico E aí Marcando o primeiro gol Da Cerâmica Tavares Agora No placar Da Cerâmica Tavares Construções Tavares Posada Tavares Tavares Autopeças Limitada E da Cerâmica Santa Luzia Lá em Carnão Brilhantas A Cerâmica Tavares Tem um gol De careca Seleção Da Catingueira Zero